Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é uma historinha que eu recebi, gostei bastante, falei, ah, já tá aqui a reflexão. Certa vez, Rumi foi perguntado, o mestre Rumi foi perguntado, o que é o veneno? Ele respondeu, qualquer coisa que seja mais do que precisamos é veneno. Pode ser poder, riqueza, fome, ganância, preguiça, ambição, ódio, qualquer coisa. Obrigado, Rumi. Rumi, o que é o medo? O medo é não aceitar as incertezas. Muito obrigado, Rumi. Rumi, pode me explicar o que é inveja? Sim, claro. Inveja é não aceitar o bem em outros. Muito bom, Rumi. Rumi, o que é raiva? Raiva é não aceitar as coisas que estão além do nosso controle. Ah, entendi, Rumi. Rumi, o que é o ódio? E é aqui que eu me peguei pra gente refletir. Rumi respondeu. Ódio é não aceitar a pessoa tal qual é, como ela é. Se aceitarmos a pessoa incondicionalmente, o ódio não existe, pois torna-se amor. É o que a gente trabalha, é que eu consigo praticar com o meu irmão, o Dudu, que é legitimar, né, o que a gente fala, né, é legitimar a pessoa como ela é. E não como eu gostaria que ela fosse. Eu também deve ter milhares de pessoas que queriam que eu fosse diferente, né, das minhas atitudes, minha personalidade. Não. Isso só gera conflito e ódio. Então, a inclusão verdadeira é quando a gente legitima a pessoa como ela é e aceita com as características, possibilidades, dificuldades, como todos nós temos. E não a gente fica querendo enquadrá-la num certo padrão que a gente nem sabe, né, que foi criada aí, o homem vitruriano, né, sei lá quantos anos. Então, se aceitarmos a pessoa incondicionalmente, com os erros, com os defeitos, com o pacote completo, é um ser humano, vira-se amor. E talvez é isso que a gente precisa praticar. E é isso que seria educação inclusiva. Todo mundo aprendendo com todo mundo. E não a gente tentando encaixar pessoas num único formato. É a singularidade humana que traz a riqueza da antropodiversidade. Como a natureza é linda, porque é diversa, diversas espécies. E a espécie humana também é antropodiversa, mais de 7 bilhões de vidas diferentes. E, por sua vez, ricas. Com muitas potencialidades. Vamos pensar. Valeu. Escreve o que vocês estão pensando aí. O que vocês acham do Rumi. Valeu.